Seu Natal dos Sonhos é na Ótica Bem Ver. Concorra a um carro, duas motos e setenta vale compras no valor de quinhentos reais. E com a roleta premiada da Ótica Bem Ver, suas chances aumentam. Jogue o dado, gire a roleta, arrisque ganhar muito mais. Ótica Bem Ver, descontos, vale compras. E no final da promoção, sorteio de um carro zero e duas motos. Natal dos Sonhos é na Ótica Bem Ver. Muito mais prêmios pra você. Natal dos Sonhos é na Ótica Bem Ver.